Agora vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Surpresa! Olá pessoal, tudo com vocês, meus amorinhos, lindinhos, fofinhos Todo mundo que tá me assistindo nesse exato momento É o seguinte galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer Uma festa surpresa pro nosso amigo Só que tem um detalhezinho nessa festa surpresa aí Não é o aniversário dele A gente simplesmente decidiu fazer uma festa surpresa Pro nosso amigo, sem ser aniversário dele Eu recebi uns kits bem gigantescos Assim, do filme Shazam Acho que é um kit de festa Aí eu falei, Milly, por que não a gente faz uma festa com o Ramon Sendo que não é aniversário dele, mas só pra gastar esses kits Lembrando que eu procurei pessoas que gostassem do Shazam E quisessem fazer uma festa de aniversário, não achei Então é por isso que eu tô fazendo isso, tá gente? Porque com certeza vai ter gente mandando mensagem Ai, deveria ter doado isso E é o seguinte, o kit tá lá no meu quarto Vou buscar agora, ai meu Deus, eu tenho medo de escuro Passou medo Eu acho que tá nesse armado Não, não está, errei Talvez esteja nesse, está nesse daqui ó Essa caixa aqui ó, cheia de coisinha linda e maravilhosa Vou fazer um unboxing pra vocês do que tem dentro dessa caixa, cara E é o seguinte, agora a gente vai me dar a caixa, Milly Meu Deus do céu, escorregou, escorregou É, escorregou na minha cara, escorregou E vamos lá pro react do que tem dentro da caixa Olha só, primeiramente temos um pôster Eu acho que esse daqui é um pôster gigante do Shazam Então vamos abrir logo, né, porque a gente tem que preparar os nossos negócios Olha só Olha só Então eu tô acompanhando o dia que ele tá E ele tá saindo de casa agora, inclusive a gente tem que correr um pouco, né Porque senão não vai dar tempo Aqui tem uma camisa do Shazam Meu Deus, temos uma camisa do Shazam, cara Olha isso aqui ó, a gente vai dar pra ele vestir O que mais que tem aqui? Aqui tem isso Ai, pra decorar a mesa Então a gente vai fazer a festa surpresa na cozinha, né É, ele vai entrar na sala e não vai nem desconfiar Olha isso daqui, a gente vai forrar a mesa, tá entendendo? Que que é isso aqui, Milly? Ai, tem até aquelas plaquinhas decorativas, cara, ó Uau, vai ser incrível, cara Vai ser a melhor festa de aniversário que ele vai ter na vida dele A gente não tem bolo, né, mas a gente pode fazer um de caneca Temos a vela pro bolo de caneca que vamos fazer Temos os personagens pra gente colar também tudo Enfim, temos mais roupa aqui, ó Eu quero uma camisa Tá, então vamos correr Porque a gente tem pouco tempo Brigadeiro, coisa pra brigadeiro Enfim, temos bastante coisa Ai, temos bandeirolas Meu Deus, a gente tem muita coisa do Shazam Eu nunca nem assisti a esse filme, você já assistiu? Mas enfim, galera, é isso aí, vamos lá Vamos correr Enquanto a Pabla tá usando as bandeirinhas ali na sala Eu vou começar a colar os cartazes Tem pouquíssimo tempo Porque a Pabla é a pessoa mais enrolada do mundo Perfeitamente torto Gente, a gente já preparei as bandeirolas Agora a gente vai colar ali em cima Só que a gente tá com pouquíssimo tempo, cara Por quê? Porque a Amília deixou pra gravar esse vídeo agora Não, é que ele tá com pouquíssimo Foi vocês Rápido Tem que colar um negócio primeiro, amigo Colar bem lá em cima Segura direito Problema seu então cresce Bota um salto alto, seja lá o que você quiser fazer Rápido Se a gente não terminar, a gente vai deixar ele lá embaixo Igual como Não alcanço Meu Deus, a Amília é pior que eu pra fazer som Perfeito Gente, a gente tá correndo quanto tempo Melhor que o Pabla chega aqui e fala tudo que eu tô fazendo pra fazer Claro Eu quero pegar os créditos pra mim Vai, vai, cola Se eu achasse a ponta disso aqui que tu tirou Gente, a Amília é péssima em achar pontas Isso vai ficar muito ruim isso tudo Não faz Vai sim, tem que ser atrás Cala a boca aí O que disse machista? Aí agora rasga todo o negócio Socorro Cola isso grudado, né? Calma Tem que ser grudado Calma, eu só tô juntando Tem que ser grudado Não precisa, tá perfeitamente grudado A Amília não merece tanto assim A gente pode colocar a velinha em cima de um desses hambúrgueres de sushi aqui? Não, a gente tá dando um bolo de caneta Então faz o bolo de caneta Isso tá torto pra caramba, Pabla Não tem problema Parece até que foi a Sofia que colocou isso daí Quem entendeu, entendeu Quem não entendeu, não vai entender nunca Enfim, o negócio tá pintoso ali E eu vou ver o que a gente pode mais colocar aqui na sala Enquanto eu olho a localização dele, tá entendendo? Vamos ver onde o Ramon está Mano, ele tá quase na... Ele já chegou, Mili, ele já chegou Já chegou Já chegou Na nossa rua Meu Deus, ele tá literalmente na rua Já Meu Deus, que merda A gente deixou pra fazer muito em cima da hora Enfim, eu vou pedir pra ele ficar esperando lá embaixo Enquanto a gente finaliza aqui, ó Olha, bem torto Mas é o que temos pra hoje, galera Sabe essas plaquinhas que tem aniversário? A gente vai colar com hashi Porque a gente não tem palito Enfim, vai ser assim mesmo no improviso Tá entendendo? Que é assim que a cor funciona Mili, você chegou a ficar com a... Eu tô gravando, cacete Olha isso daqui Eu fiz as placas já E agora só falta o resto da decoração, né? Pelo amor de Deus Vai ficar lindo isso daqui Nossa festa do pijama O que mais que eu posso botar na mesa, gente? Isso daqui A gente esqueceu o principal O forro de mesa Gente, temos até toalha de mesa aqui, tá entendendo? Tudo bem que não cabe direito Mas é o que temos pra hoje Pablo Emily Decorações Pra ligar, ligar Vamos pegar um bolinho de sushi pra botar ali E mesmo que ele seja vegetariano Ele é vegetariano, mas a gente vai colocar um bolinho de sushi É porque a gente não tem o toque Esse vai ser o seu Não vai não Vai ser assim Vai ser bom Oh my god Shigata Paula Gente, aqui ó A vela Vou botar a velinha aqui, ó Eu não vou encaixar literalmente lá Porque senão eu vou estragar o bolinho de sushi, né? Mas eu acho que a festa tá praticamente pronta Olha isso daqui, cara Ele vai amar Pelo menos eu acho que ele vai amar A gente ainda vai reutilizar tudo isso pra outra festinha de pijama E a gente... Que que é isso aqui? Não sei o que é, mas é muito legal, olha Ah! É pra quê? É tipo uma serpentina Pra? Pra pendurar no teto, nas coisas Então vamos Gente, achamos mais coisas aqui de decoração, tá entendendo? Achei incrível isso daqui Acho que assim é Ele deve tá chegando a qualquer momento O telefone pode tocar Cara, é a primeira vez que a gente tá fazendo uma festa surpresa Pra uma pessoa que nem tá fazendo aniversário Que coisa louca, né? Mas enfim Ó, então a gente vai grudar no teto Mas eu tenho certeza que ele já deve tá chegando nesse exato momento Mas... Vamos correr, vamos adiantar o negócio aqui Que a gente tá atrasado, levemente atrasado Eu descobri que tinha uns bonecos pra botar em cima da mesa E eu não fazia ideia que tinha Mas enfim, mais decorações, hein, cara? Cara, o negócio veio com kit de festa completão, sério Mili, me ajuda com isso também A few moments later Olha lá, dois bonecos em pé, que fofo, cara Tenho certeza que ele já deve tá chegando Vou olhar a localização dele Cadê meu celular, cara? Cadê meu celular? Eu já perdi meu celular Achei Vamos ver onde ele está Ele já chegou Ele chegou Ele estacionou o carro e deve tá vindo já Enfim, vamos lá adiantar Eu já peguei esses bonecos Só falta encaixar os outros Vamos colocar as camisetas? Vamos Cara, ele chegou A gente tá preparando a iluminação aqui pra deixar tudo limpo Oi, amigo Você já chegou? Você já chegou? Não Você tá onde? Eu tô chegando Tá, vem logo, tchau Ué Pela localização ele já tava aqui do lado, ó Ah, ele já chegou sim Aqui Ele chegou sim Enfim, galera Já preparamos tudo Vou mostrar pra vocês agora Porém, eu vou fazer uma mágica antes, né? Quem é? Como que ele conseguiu subir? Tá bom? Vagabundo Como que o porteiro deixou ele subir? Algum porteiro vai ser demitido hoje Algum porteiro vai ser demitido, hein? Amiga, amiga, fica aí E você tá uma surpresa Pera aí Temos um convite pra você Convite Olá, venha participar da minha festa Amei, amigo Muito obrigado De nada Agora vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Surpresa Parabéns Pra você Nada querida Muitos anos de vida Por favor, tudo ou nada Tudo Tudo ou mais que é? É big É big É big É big É falsa, eu nem como Nem como Carmen Ah, a gente tem uma presente E você vai ter que vestir É pê Mas você vai ter que vestir Vai lá, vai lá Olha, gente O porteiro deixou ele subir Inclusive esse porteiro vai ser demitido Depois avisa quem é Tem que ser uma mão, né? Ah, sou sim Ele vai subir, vai subir Gostou da sua festa surpresa? A gente vai acender a vela Pra você conseguir apagar, tá? Faz a mágica aí Pra você trocar de camisa, vai A gente paga e pediu pra fazer uma mágica pra vocês Que agora eu sou o Shazam Shazam Trocou de camisa, ficou ótima Nem ficou apertada É uma moda Um negócio mais apertadinho Assim, mais coladinho Tem que falar Shazam Tem que falar Shazam? Tem que falar Shazam? Tem que falar Shazam Tem que falar Shazam Não, não apaga não Porque eu acho que ela é especial Aíéééééé! Faz o pedido, faz o pedido. Pede a paz mundial... E aí ficou feliz que sua festa de aniversário fora de hora? Cadê o docinho em? Cadê o bolo? Cadê o doce... Você tem esconder o que é isso. Agora vou experimentar o segundo de aniversário que você não pode comer porque você é vegetariano. Como é que eu pareci de nada sem camuseta, hein? Peraí, a gente fez a... Nossa, a gente jogou aqui a de Deus. Eu adorei que o Pablo fez um aniversário pra mim. Eu sou vegetariana, ele trouxe o bolo de carne. Minha dieta, hein, Pablo? E esse foi o vídeo, pessoal. Espero muito que tenham gostado dessa festa surpresa. Fora de hora, que no caso não é nem aniversário do meu amigo, mas enfim, a gente decidiu fazer uma festa. Mas ela tem que ter sessão de fotos antes com isso daqui, porque a gente não tem isso daqui pra não ter foto. Mas enfim, espero muito que tenham gostado da festa. Você gostou, Miri, da festa surpresa? Apesar que a gente fez em quanto tempo, hein, essa festa daqui? Acho que não deu nem de cinco minutos aqui. Cinco minutos criando uma festa inteira. E o bolo tava gostoso, não tava? Muito bom, meu Deus. O sabor foi de quê? Bolo de peixe. Bolo de salmão. Que delícia. E o aniversariante não come nem peixe, é vegetariano. Mas enfim, o que se importa? O que se importa é os convidados, né? Exatamente, tem que agradar o convidado. Festa é pra agradar o convidado. Se for pra agradar você, você faz uma festa só pra você. Isso aí, galera. Grande beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!